Tem bruxa de um dente, você vê essa bruxa? Olha o nariz dela, tá amassado. O que vocês acham? Esse leão é do Halloween ou não é do Halloween? Essa é uma caveira louca, assista! E fala galera, aqui quem tá falando é o Branco. Se você acabou de chegar no vídeo, já escreve nos comentários. Cheguei! Cheguei. Você chegou? Sim. Aonde? No Halloween. No Halloween? Olha quantas máscaras a gente comprou. Tudo pro Halloween. Tem máscara de leão. E esse? Máscara grande. Essa é a máscara grande do fantasma. O Marcos já tinha essa daqui, que é a pequena. Essa é do tamanho dele. E eu comprei essa daqui, que é do meu tamanho. É muito grande, Marcos. Você já vai colocar? Eita, que medo. O que foi? Quer que eu coloque? Espera só um pouquinho. Será que entra na minha cabeça? Nossa, que medo. Fala galera, aqui quem tá falando é o fantasma Brancoala. E eu também. Você também? Quem é você? Eu, fantasma. Um fantasma? Ah, é o Marcos. Que coincidência. Hum. Nossa, ela é muito grande essa. Não tô enxergando nada, Marcos. Cadê você? Um Marcos. A gente é um fantasma ou um zumbi? Fantasma. Ah, tá. Que legal, galera. Tem máscara de leão, tem caveira assustadora, tem bruxa de um dente. Você vê essa bruxa? Sim. Olha o nariz dela, tá amassado. Tem caveira maluca. O olho dela é muito engraçado, Marcos. E esse quanto? E esse? Eita. Esse aqui tá assustado. Você sabe fazer a cara de assustado? E também tem a do palhaço feliz. Palhaço. É a filha. Ah, e tem a do macaco. Nossa. Mas esse aqui não é assustador. Eu tô assustador? Tô ou não? Não. Não muito? É, a do macaco ela não é muito assustadora. Ela é engraçada, né? Qual que a gente abre? Esse. Essa aqui? Essa daqui sim é assustadora. Quem coloca essa daqui? Eu ou você? Você? Eu vou ficar com muito medo. Não, esse é assim. Nossa, ela é muito grande. Ela é dura. Deixa eu ver. Muito dura. Vai colocar? Eita. Eita. Que medo. Quer que eu coloco? É assustadora ou não? Sério? É muito ou pouco? Muito. Muito assustadora? Você tá com muito medo? Essa daqui eu gostei mais, sabe por quê? Porque eu tô conseguindo respirar. Porque você está mexendo na minha boca, menino. Menino? Você está mexendo na minha boca. Eu sou uma caveira muito assustadora. Eu sou uma caveira muito assustadora. Oi? Eu sou um susto. Eu tô assustado. Sim, porque dá muito susto. Marcos, o que dá mais susto? Essa cara ou essa daqui, ó? Essa ali. A gente já testou a do Pânico, do Fantasma. Testamos o Macaco e testamos essa daqui prateada, assustada. Essa daqui é a mais legal até agora. Qual que a gente abre? Esse? Esse daqui não é assustador, esse daqui é engraçado, né? Olha o olho dele. Nossa, que isso? Você acha assustadora ou pouco assustadora? Acho que às vezes é pouco. Parece que você está dando risada, a caveira. Parece que você está dando risada. Eu que vou colocar agora. Está preparado? É assustadora ou é engraçada? É engraçada. Engraçada? Ah, então não é de Halloween. Não é assustadora. Essa não é assustadora, essa não é assustadora. Essa daqui é muito. Essa eu achei. Que foi? Você está se vendo? Aqui. Ah, o Marcos está se vendo porque ela faz efeito espelho, ó. Olha eu ali também. Agora falta a gente abrir a caveira, a bruxa do nariz amassado, o leão ou o palhaço. Qual que a gente testa agora? O palhaço? Sim. Eita. Não é ruim. Eu não gosto muito de palhaços. Eu não. Você também não? Eu gosto mais de caveiras. E eu também estou batado. Uou. Olha esse nariz. Parece que bateu o nariz na porta. Você viu? Quem experimenta? Eu ou você? Você. Eu, obviamente, né? Você. 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 Você está aí? Por que você não está olhando para mim, Marcos? Está aqui. Marcos. Marcos, não fuja, Marcos. Você está me ouvindo? O Marcos está disfarçando. Acho que ele não gostou muito. Marcos. Eita. O que você vai fazer com isso, Marcos? Marcos, cuidado com isso. Marcos. 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 Agora tem a bruxa do nariz amassado, o leão peludo e a caveira risonha. Qual que a gente abre, Marcos? O leão peludo? Sim. Você tem medo de leão? Eu não. Você sim. Ah, pode ser. É verdade. Imagina você cair dentro da jaula de um leão. Dá muito medo, né? Obviamente. E quem experimenta a máscara do leão? Eu ou você? Eu? Eita. É muito grande. Olha o tamanho. Só de colocar na frente. Olha. Nossa, dá medo sim, Marcos. Dá muito medo. Acho que eu não assustei muito. Não, né? Mas ele não é do Halloween. Não é do Halloween? Eu estou assustador ou engraçado? Engraçado. Ah. O que vocês acham? Esse leão é do Halloween ou não é do Halloween? Eu acho que ele não é do Halloween. Igual que o macaco. O macaco não é do Halloween, né? Não é assustador. E agora, qual dos dois a gente abre? Esses aqui sim são assustadores. Bruxa. Esse é assustador. Esse é do Halloween. Esses são do Halloween, né? Esse também. A bruxa eu achei muito assustadora. Quem coloca a bruxa? Eu ou você? Ah, tem nome aqui, ó. Aqui. A máscara. Aqui. Você está disfarçando, né? Ah, tem aqui a máscara. Ah, tá. Quem coloca a máscara da bruxa? Eu ou você? Eu. Espera aí, eu não entendi. Você me confundiu. Eu ou você? Você. Ah, tá. Marcos. Eu sou assustadora ou engraçada? Assustador. Ah, tá. Até quem fuma a máscara engraçada, né? É engraçada ou é assustadora? Eu ainda não entendi. É assustador. É porque você está nilí, então. Porque é a máscara. Até quem fuma a máscara assustadora? Gostei da bruxa, ela é muito assustadora. Mas você não. Marcos. Faltou a caveira. Será que ela é assustadora ou ela é engraçada? É assustadora. Uou. Eu não sei se ela está rindo ou se ela está brava. Quem experimenta a caveira? Eu ou você? Você. Tudo eu. Marcos. Marcos. Eu sou assustador ou engraçado? Assustadora. Assustador? Nossa, até que fim. Marcos. Você está aí? Marcos. Ha, 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 ha. Que isso, Marcos? Você bateu em minha cabeça, Marcos? Ainda está rindo da minha cara? Você achou isso engraçado, Marcos? Eu não achei nada engraçado, Marcos. Ha, 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 ha. Que isso, Marcos? Você cai. Hã? Vai. Vai. Marcos. Muito assustadora. 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 Engraçada. Essa daqui não é nem assustadora nem engraçada. Essa daqui é muito assustadora. Essa também é muito assustadora. E esse é o palhaço feliz? O palhaço feliz eu achei muito assustador também. O que você achou? Assustadora ou engraçada? Assustadora. Eu também. Deixa aí nos comentários qual máscara você achou mais assustadora de todas. A do pânico, a do palhaço, a da bruxa, a da caveira, a platina da assustada, o macaco, o leão ou a caveira dos olhos arregalados. Como que é o olho dela, Marcos? O Marcos sabe fazer direitinho a cara do pânico. Como é que é, Marcos? A cara do pânico. Que medo. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários máscara de Halloween Style para a gente ficar sabendo. Marcos? O que você está fazendo? Varrendo. Está varrendo? Com a sua mini vassoura? Acho que é mais fácil a gente pegar com a mão. Virou uma pá a sua vassoura? Está lindo. E fica ligado nos próximos vídeos que a gente vai na loja de brinquedos Toys R Us, que vai ter uma festa de Halloween muito assustadora esse ano. Não perde o próximo vídeo. O próximo ou os próximos? Lembrar você também que a gente tem vários vídeos de Halloween aqui no canal, então se você gosta de Halloween, dá uma olhada aqui na descrição e assiste todos os vídeos. Tem vídeo do ano passado, de 2016, 2018. É muito vídeo. E o Marcos já está terminando aqui de varrer tudo. E o Marcos está tudo bem? E o Marcos está tudo bem? E o Marcos está tudo bem?